Fala galera do YouTube, beleza? Tô mostrando mais um vídeo pra vocês galera E hoje galera, tô aqui pra mais um vídeo E nesse vídeo, como é sexta-feira Galera, eu vou fazer uma divulgação aí de canais Galera, eu tô assustado Porque eu tava gravando o Skywars Tava gravando o Skywars E... De repente começou a trovejar Passou um trovão muito perto do meu PC Velho, passou assim ó Ó, passou assim ó galera Tá, o PC Eita O PC tava aqui ó Esse é o PC Aí o Raio fez assim ó Desviou parece Aí fiquei nervoso e decidi acabar o vídeo Foi oito minutos do vídeo, eu vou postar Tá? Eu não consegui terminar a partida Eu tava tipo na partida, já tinha uns três jogadores no máximo Era eu e mais dois Aí galera, de repente vem um Raio assim Me assustou Aí eu não quis mais fazer o vídeo E galera, vai ter esse vídeo E vai... Nossa, vai ter muito vídeo velho Hoje vocês não vão perder vídeo no canal Eu acho, né? Porque eu tava brincando Até agora eu também tava dormindo E também a UTGM, que é a Lorena da minha sala Editou um vídeo pra mim E ela colocou por partes Então eu tenho que encaixar essas partes Pra conseguir postar esse vídeo Que é a análise de futebol nacional Que devia enviar a quarta, não deu Quinta, não deu E hoje é... Quinta de noite ela editou E mandou hoje pra mim E galera, é ó Vai ter análise de futebol nacional Vai ter divulgação, que eu vou falar agora Vai ter Sky Wars E vai ter Top 10 Quatro vídeos hoje Então vocês não percam nenhum vídeo do canal E dê gosteis e favoritos nos vídeos Bom galera É... Continuando Divulgações de canais Bom galera Eu quero que vocês se inscrevam No Assis Gamer Jonsa12 Canal Baldequente MoneyCraftGamer Gabriel Soares LucasGamer DaviGamerX Vitor Albertini Laura Andrade Vlogs Também GigaGameplays DoctorCraft Que não é mais DoctorPVP É DoctorCraft E... TGM, né Que tá editando meus vídeos É... Meus vídeos Que mais? Lá em Nunes Vitor, parabéns Vitor Albertini Se você estiver vendo esse vídeo Por favor, dá um like Mas parabéns mesmo, cara Parabéns Valeu É... Parabéns por ter conseguido aí A marca de mil inscritos No seu canal Mil inscritos Muito inscrito Pro canal já de um ano, né Se bem que podia ter mais Mas... Que tá bom, tá Bom, galera É... Tem também Um canal que eu ia divulgar Mas eu não vou mais Que é E... Woodcraft Tipo, ele não Eu... Eu me inscrevi no canal dele Aí eu pedi pra ele retribuir também Porque às vezes eu faço isso, né Aí... É... Aí... Ele não quis retribuir Então ficou uma coisa meio chata Assim, galera E... Sei lá Ele não quis retribuir Deu merda Não... Meu Deus A chuva Galera 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 Vou ter que dar um corte Tá chovendo muito Eu vou ter que fechar a janela Meu Deus, galera Foi muito rápido Continuando a divulgação Se inscrevam em RPVP-Craft4 Acho que é assim, né É, é RPVP-Craft4 É... Deixa eu lembrar Mercúrio 124 E... 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 Acabei de ter a confirmação Querem se inscrever no meu canal Obrigado, E... E... Mesmo por quase um mês Que você não retribuir Agora sim, cara Então... É... Por favor Pessoal, me ajude Se eu esqueci de algum nome Por favor Deixe nos comentários Eu não me lembro Tem o canal do Bruno Que é King Reign É uma coleção Mas eu nunca ouvi Nunca vi Então... Bruno, se você estiver assistindo esse vídeo Você comenta aí Pro canal Fotinha do seu canal E se inscrever Bom É... O canal do Assis Game Eu acho que eu já falei Que é do meu primo Ele não está conseguindo fazer vídeo Mas... Que vai vir vídeo Vai vir vídeo E muito mais Bom, galera Já deu aí 5 minutos De divulgação Vou preparar o top 10 Para vocês Estava brincando agora Então... Estava também conversando com a Lorena TGM Aí decidi brincar um pouco Relaxar Sei lá Estava dormindo antes de conversar com a Lorena Aí conversei Almoçei Estava brincando Mexendo no PC Para gravar Skywars Quando começou a chuva Aí aconteceu essa merda Então, galera É... É isso Espero que tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu like Seu favorito Seu comentário Seu compartilhamento Seu divulgação E... É isso Acho que é isso, né, galera É... Até o top 10 É isso